Vim, servibari, tá com saudade da macaxeira Desse péssima macaxeira do Brasil É só chegar, é só chegar Macaxeira aqui é caçava Olho, gordão e supetição Tá pra matar sede de graça A água da pique é muito bom Açaí, o olho da cara, o abacate é bom Aquela vidinha regrada, passando lacrima na mão Descobre uma hora vaga, não tenho tempo pra nada Me falam pra eu ter que irise E eu tô busy Busy, 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 busy dimitz Busy, 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 busy vakais Macaxê, 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 Macaxê Mais de dez cabeças por casa Trabalho aqui tem de montão Tudo pra estourar na balada Tempo boa igual de avião Açaí, o olho da cara, o abacate Aquela vizinha regrada Passando lacrinha na mão Difícil uma hora vaga Não tenho tempo pra nada Me falam pra eu ter que ir easy E eu tô busy Busy Macaxeira 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 Eita, essa macaxeira looks amazing Beautiful lady, don't pay Don't pay, don't pay, the macaxeira way Oxi, o descontinho brasileiro Casa comigo e macaxeira lá Pois eu só quero, eu sou macaxeira, moço Macaxeira Macaxeira